O que é bom? Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Oi, sou o Iguanadonte! É hora do café da manhã! Hoje eu sou o chefe Vou cozinhar algo especial São dele deliciosas folhas Deliciosas folhas Nossa, que delícia! São dele deliciosas folhas Deliciosas folhinhas Sou o Ornito Mimo É hora do almoço! Hoje eu sou o chefe Vou cozinhar algo especial São dele deliciosos insetos Deliciosos insetos Ai, que bela refeição! São dele deliciosos insetos Deliciosos insetos Oi, sou o Tiranossauro! É hora do jantar! Hoje eu sou o chefe Vou cozinhar algo especial São dele deliciosas Deliciosas carnes Deliciosas carnes Deliciosas carminhas Carminhas! Hum, tá muito bom! É! São dele deliciosas carnes Deliciosas carminhas Mais carne! DINOSSAURO! DINOSSAURO Foram! 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 DINOSSAURO Foram! Pra onde os dinossauros foram? Foram para o espaço Ou para o Paulo Norte Teve uma nuvem de poeira no céu Depois da colisão do meteorito O que aconteceu? A luz do sol foi bloqueada É mesmo? E não tinha nada pra comer Ai, não! Por isso que os dinossauros desapareceram Há muito tempo atrás Os dinossauros foram Dinossauro! Pra onde os dinossauros foram? Foram pro hospital ou foram viajar? Tiveram cinzas vulcânicas no céu Depois da erupção dos vulcões O que aconteceu? A luz do sol foi bloqueada É mesmo? E não tinha nada pra comer Oh, não! Por isso que os dinossauros desapareceram Há muito tempo atrás Voltem pra nós, dinossauros! Dino ABC Dino ABC Dinossauros de A até Z Dino ABC Dino ABC Vamos! Cantem comigo! A anquilosauro B Praquiosauro C O pissognato D Deinônico E Elasmossauro F Fabrosauro G Galimino H Hadrossauro I Iguanadonte J Jaxartossauro K Quentrossauro L Lambeossauro M Megalossauro N Todossauro Todo mundo É hora do refrão Dino ABC Dino ABC Dinossauros de A até Z Dino ABC Dino ABC Dinossauros de A até Z Onde estamos? O Houve raptor T Protoceratops Q Quetzalcoatlo R R R R S Saltassauro T Tiranossauro U Uta raptor V Velociraptor W O ananossauro X Xenotarsossauro Y Xenossauro Z Zigongossauro Todo mundo Vamos cantar juntos! Dino ABC Dino ABC Dinossauros de A até Z De como os dinossauros Dino ABC Dino ABC Não esqueçam os dinossauros Sim, senhor! Viva! Viva! Desfile dos dinossauros Os dinossauros vão pedir Desfile dos dinossauros Queremos algo pra comer Tem tantas coisas pra comer Preparar? Apontar? Vai! Anda, 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 anda Pisa, 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 pisa Bate, 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 bate Os dinossauros quadrupedes Os dinossauros quadrupedes Desfile dos dinossauros Os dinossauros bipedes Desfile dos dinossauros Queremos algo divertido Tem uma queima de fogos Preparar? Apontar? Vai! Corre, 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 corre! Pula, 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 pula Abana, 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 abana Os dinossauros bipedes Dubi, dubi, bã Ônibus coloridos Dubi, dubi, dubá Vamos lá! Ônibus vermelho Onde está? Rosa vermelha Cereja vermelha Massa vermelha Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus, a azul Onde está? Céu azul Mar azul Vale azul Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus, amarelo Onde está? São amarelo Chapeu amarelo Bato amarelo Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus, branco Onde está? Nuvem branca Leite branco Homem de neve branco Eu estou bem aqui Como vai você? Todo mundo agora! Vermelho, azul Amarelo e branco Cores por todo lugar Vermelho, azul Amarelo e branco São tão lindas De se olhar São sim! Ônibus, verde Onde está? Sapo verde Árvore verde Goblin verde Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus, laranja Onde está? Cenoura, laranja Abóbora, laranja Pôr do sol, laranja Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus, roxo Onde está? Uva roxa Vestido roxo Flores roxas Eu estou bem aqui Como vai você? Ônibus, rosa Onde está? Pirulito, rosa Balão, rosa Pink, pong, rosa Eu estou bem aqui Vamos lá! Verde e laranja Roxo e rosa Corres por todo lugar Lugar Verde e laranja Roxo e rosa São tão lindas De se olhar São sim! São tão lindas De se olhar As cores! Ah, eles são dinossauros Dinossauros? Folhas no meu rosto O que tenho aqui? Três chifres no rosto Quem sou eu? Meu nome é Tri, Tri, Tri Ceratops Tenho três chifres no rosto Mexe, mexe! Folhas na cabeça O que tenho aqui? Uma crista na cabeça Quem sou eu? Meu nome é Parapara Parasaurolofo Tenho uma crista na cabeça Bubu! Uau! Que incrível! Folhas na cauda O que tenho aqui? Uma clava na cauda Quem sou eu? Meu nome é Ant, 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 Antquilosauro Tenho uma clava na cauda Bate, bate! Uau! Dinossauros! Se os dinossauros estivessem vivos... Fogo! Fogo! Me ajuda, Homem-Sauro! Se os braquissauros fossem vivos... Se os braquissauros fossem vivos... Eu seria um bombeiro Com o meu pescoço longo Se os braquissauros fossem vivos... Bombeiro! Se os trodontes fossem vivos... Se os trodontes fossem vivos... Eu seria um professor Com o meu super-cerebro Se os trodontes fossem vivos... Bom, professor! Não chora, bebê! Não chora! Me ajuda, Homem-Sauro! Se as maiasauras fossem vivas... Se as maiasauras fossem vivas... Eu seria uma babá Com o meu amor materno Se as maiasauras fossem vivas... Babá! Missão cumprida! Sou um ônibus tubarão! O ônibus tubarão vai rodar Vai rodar, vai rodar O ônibus tubarão vai rodar Por todo o mar Os peixinhos fazem clube, 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 clube Os peixinhos fazem clube, clube Por todo o mar A água viva vai pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá A água viva vai pra lá e pra cá Por todo o mar A concha vai abrir e fechar Por todo o mar É um tubarão de verdade! Beber tubarão faz du 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 Todo mar Grande, forte e poderosa Eu sou a escavadeira Longo braço e forte pá Eu deslizo em grandes esteiras Grava, grava Sica e sica Bum, bum Rápido, rápido Grava, grava Sica e sica Bum, bum Rápido, rápido Grande, forte e poderosa Nada é pesado pra mim Escave um pouco Cave, cave, cave E levante Yo, ho, ho Cava, cava Sica e sica Bum, bum Rápido, rápido Cava, cava Sica e sica Bum, bum Rápido, rápido 1-9-0 Qual a emergência? Não corro, tá pegando fogo Mobilizar Vive virando a direita Vive virando a esquerda Lá cai o carro de bombeiros O carro de bombeiros Vai apagar o fogo Capacete Aqui Bangueira Prontos para ir É Will, will, be Will, 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 be Will, 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 be Vamos lá 1-9-0 Qual é a emergência? No corro Meu amigo precisa de ajuda Mobilizar Vive virando a direita Vive virando a esquerda Lá cai o carro de bombeiros O carro de bombeiros Vai salvar o nosso amigo Pirine Aqui Escada Prontos para ir É Will, will, be Will, 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 be Will, 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 be Vamos lá Missão cumprida Will, 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 be Will, 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 be Will, 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 be Vamos lá É Vamos lá Um incêndio, um incêndio Ajude nos bombeiros Leve o ferido para o hospital Ambulância Leve o ladrão para a delegacia Polícia Polícia Carros corajosos Vamos lá Muito lixo Vamos limpar Coletor Entregar Encomendas Vai caminhão de entrega Se o carro quebrou Melhor chamar O guindaste Carros corajosos Brum 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 Vamos lá As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar As rodas desse ônibus vão frear As rodas desse ônibus Bim, bim, vrum, 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 vrum As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez! Vou girar, girar, girar!